Mas que barra! Xê, vem! Vamos tomar aqui, barra! Vamos começar agora aqui uma Canto Alegretense. Quem não conhece, os Beatles regravaram o Canto Alegretense. Vamos cantar agora bem... Bem como o vinho também do Masque Barra. Xê! Só tá perdendo quem não veio. O resto... Como cantarmos os Beatles. Vamos lá! Ladies and gentlemen, The Beatles, Canto Alegretense. Masque Barra! Não me pergunte onde fica, não! Onde fica o Alegre! Não me pergunte onde fica, não! Não me pergunte onde fica o Alegre! Alegre! Sem o rumo do teu próprio, próprio coração! Usarás pela estrada, estrada o Dinei! É o Dinei! Que ouvirás com aquele gairo, gairo e violão! Chega de Rosário ao fim da tarde! O que vem de Uruguai na data de manhã! Tem o Sol com a Brasília! Tem o Sol com uma Brasília! Tem o Sol com uma Brasília! E da Arda! E da Arda! E da Arde! No Rio Ibirapuitã! E da Arda! 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 Eita! Quebrou tudo!